Olá, muito bom dia você, meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, vai conferir a partir de agora as notícias do campo pra você. Confere só o que a gente preparou. O preço da carne bovina subiu de novo, dessa vez não está tendo pra onde correr, viu? Porque aves e suínos também estão caríssimos. Cresce produção de capim e capiaçu, uma opção barata para alimentar o gado. Sucurins gigantes assustam moradores de Leopoldo de Bulhões. Influencer adolescente ganha milhares de seguidores mostrando, sabe o que? Aí ó, o dia a dia de quem mora na roça. E pra entrar o domingo naquele clima gostoso, hoje a gente tem uma receita de um franguinho com piqui e tem roda de viola com essa galera aí ó, que bombou numa trend nas redes sociais. E a gente começa o nosso agro record falando do capiaçu, que também é conhecido como capim elefante. É uma opção muito econômica de alimento para o gado e boa também, viu? Outra vantagem é que pode ser cultivado num cerrado mesmo, num período de seca. Vamos acompanhar. O Orivaldo começou a produzir o BRS capiaçu há três anos. A fazenda onde ele vive com a esposa fica a 47 quilômetros de Rio Verde. Ele usou uma área de quase dois hectares para plantar 145 mudas do capim na propriedade. Foi em meio de julho, né? O meio de junho, ou julho parece, época da seca. Eu falei, meu Deus, eu até falei com a minha esposa, falei, o que nós vamos fazer com essas mudas, uma época dessa? Aí, mas Deus é bom, me deu uma visão. Eu tenho uma mangueira que vem de uma água de posto artesiano do meu cunhado ali. Aí eu pensei, né? Deus me deu aquela visão, eu plantei. O BRS capiaçu é um capim elefante desenvolvido pela Embrapa Gado de Leite. E é um produto conhecido por ser uma alternativa barata e produtiva para a alimentação de animais, como o gado, que o Orivaldo tem aqui na fazenda. Por ser mais digestivo do que a cana-de-açúcar, o capiaçu se torna uma fonte de alimento interessante para as vacas leiteiras. Também é uma opção mais barata de sustento dos animais, com custo até três vezes menor do que a silagem de milho. É uma forragem de alta qualidade que atende às necessidades nutricionais do gado. É resistente a períodos de seca, o que o torna uma alternativa para cultivo em regiões com alto risco de veranicos. E é resistente a pragas e doenças, o que reduz os custos de produção e promove práticas agrícolas mais sustentáveis. O custo em relação ao milho, o custo dele eu falo que é quase custo zero. Se você usar a matéria orgânica, o esterco orgânico, você vai gastar pouco insumo de adubo. Uma vaca leiteira come por dia uma média de 15 quilos de capim. Em um único hectare de plantação de capiaçu, é possível colher 80 toneladas do capim. O suficiente para alimentar 60 vacas por três meses, que é quando será feita a próxima colheita. Hoje, com pouco gado, o capim do Orivaldo está sobrando. Interessados até podem procurar o Orivaldo, que ele vende o produto. Esse aqui se plantou, se zelou, seis, sete anos de corta, de poda, para você tratar do rebanho. Seja o leiteiro, ou seja o gado de corte, ele é muito apetitoso. O gado come, que não sobra no coxo, não. Ao plantar, basta fazer uma adubação. Depois, é só esperar o capim crescer até o ponto de corte. E só vai precisar adubar novamente, após a colheita ser finalizada. O tempo dele vai depender do solo. Aqui, para nós, faz uns 70 dias após o plantio, que ele já dá a poda. Tanto ele para se tratar na natura, no dia a dia, como para fazer silagem. Por conta de problemas de saúde, o Orivaldo teve que dar uma pausa na produção de leite. Vendeu a maioria das vacas leiteiras, mas manteve toda a estrutura de equipamentos para ordenha, porque o planejamento é voltar a produzir leite na fazenda, depois que ele fizer a cirurgia nos olhos. Eu tive até que vender um pouco do meu gado leiteiro. Agora eu estou recuperando a primeira cirurgia. Aí, após, daqui dia 26, eu vou fazer outra cirurgia e mais 30, 40 dias de repouso. Aí, depois, eu volto para a batalha de novo, se Deus quiser. A região 4 é a última a entrar no vazio sanitário do algodão. Esse período é importante para a prevenção contra vetores, como o bicudo do algodoeiro. A reportagem é do Léo Gonçalves. O vazio sanitário é o período de ausência total de plantas cultivadas de algodão e plantas com risco fitossanitário para o bicudo do algodoeiro. Inclui também eliminação de restos culturais de área produtora de algodão ou instalações nas quais houve cultivo, colheita, armazenamento, beneficiamento, comércio, industrialização, movimentação ou transporte de algodão. A destruição dos restos de lavouras é obrigatória em até 15 dias após a colheita da área produtora de algodão, não podendo ultrapassar a data limite estabelecida pela Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, para o início do vazio sanitário de cada região. Isso significa que os produtores de algodão de todo o estado precisam ter eliminado todas as plantas neste ano. No caso dessa região do estado, é importante destacar a forte presença da pecuária, com grandes rebanhos bovinos que podem fazer uso do caroço de algodão na alimentação animal. Nesses casos, o vazio sanitário de algodão engloba a tensão contra as algodoeiras, os confinamentos de bovinos e as empresas transportadoras de caroço de algodão ou algodão em caroço, para evitar a queda desses produtos e futuras germinações. Durante o vazio sanitário, os fiscais estaduais agropecuários vão a campo para a fiscalização das áreas produtoras de algodão e a comprovação da destruição dos restos culturais e o devido cumprimento da medida. Já em relação ao plantio, o calendário de semeadura inicia em 26 de novembro para a região 1, 1º de dezembro para a região 2 e 20 de novembro para a região 3. A região 4, que iniciou o vazio sanitário em 10 de novembro, poderá fazer o plantio a partir de 21 de janeiro de 2025. O descumprimento das normas sujeitará os infratores e as sanções administrativas. Ei, a carne vermelha está cada dia mais cara, não é mesmo? O consumidor tem procurado alternativas para driblar alta nos preços. E olha, não foi só a carne vermelha não. A carne suína e também as aves aumentaram bastante. Na hora de pagar, aquela respirada funda. Lúcia olha os preços para ver como faz, o que escolher e como fazer render a carne na mesa da família. A gente faz ovo, né? O dia que eu arrumo ovos, eu não faço a carne, aí come uma verdura, porque a verdura também está pela hora da morte, né? Em setembro, o consumidor pagou 7,2% a mais nas carnes bovinas em comparação com o mesmo mês do ano passado. Em todo o país, o preço médio da carne vermelha subiu de R$ 26,75 para R$ 28,65 no mesmo período. Nos últimos meses, a gente vai colocar aí os últimos dois meses, nós tivemos um aumento muito agressivo no preço da carne, né? Nós comprávamos a carcaça do frigorífico, o dianteiro e o traseiro, num valor aí em torno de R$ 14,00, R$ 14,50 o quilo. E hoje nós estamos pagando já R$ 22,50. Então, de lá para cá, nós estamos sofrendo aumentos diários. Cortes que antes eram até doados ou vendidos muito baratos, como o Mocotó, hoje está quase R$ 20,00. A picanha, que já chegou a R$ 49,00, hoje beira os R$ 80,00. O que tem levantado o questionamento da população é principalmente a respeito do valor da carne considerada de segunda. O músculo, por exemplo, R$ 36,90 o quilo, quase o mesmo preço de um contrafilé. Por que disso? Segundo especialistas, é por conta da lei da oferta e da procura. Como as pessoas com o aumento da carne correram para a carne de segunda, elas acabaram ficando mais caras porque ficaram mais escassas. E não foi só a carne vermelha que aumentou. A suína teve aumento de 17%. Esses preços são reflexo de 2023, onde nós tivemos um preço muito abaixo do nosso custo de produção. Nós tivemos uma diminuição do crescimento do plantel. O que menos aumentou foi o frango. Mesmo assim, o consumidor sente ele mais salgado. Por isso que quem pode vai dando um jeitinho para garantir essas proteínas na mesa. Tem um filho que mora na roça, então ela mata a vaca e a gente está lá e caça, entendeu? Compra um pouco no açougue. No açougue, isso. Hoje eu vou para lá e vou passar na casa da minha tia antes e vou levar carne para ela. Aí lá no açougue, na casa dela tem. Aí eu trago um pouco e assim vai levando. Se a rouba da carne vermelha se estabilizar, o preço ainda deve subir até janeiro. Só em fevereiro do ano que vem, já com o reflexo das chuvas e o pasto bom, os preços devem ter queda. Por a gente vir de uma seca muito severa, nós estarmos enfrentando essa entre safra agora, ela pressiona muito o preço. Então, assim, nós temos hoje uma oferta desse produto muito restrita no mercado. Nós temos também um consumo um pouco acelerado, né? Nós temos exportações que também estão, em relação aos outros anos, também bastante aquecidas. Gente, nosso primeiro intervalinho, você sabe que é muito rápido, mas antes, deixa eu aproveitar, te chamar para participar com a gente, né? Olha o preço da carne nas alturas, conta aí para a gente o que você está fazendo, manda a sua participação, o telefone está aí na sua tela. Sugestão, quer mandar alguma dúvida para o nosso Agro Responde também, com algum problema? Está tentando plantar, por exemplo, um chuchu, um tomate de cereja, não está dando certo? Manda aqui que a gente corre atrás de uma solução para você. Ó, daqui a pouco você vai conhecer um projeto que tem mudado a vida de trabalhadores e famílias no campo. E ainda, Influencer ganha milhares de seguidores mostrando os bastidores de como é viver na roça. Estamos de volta com o nosso Agro Record, agradecendo a sua companhia aí do outro lado. Gente, olha só essa história. Uma adolescente de apenas 15 anos tem feito muito sucesso nas redes sociais ao postar o dia a dia dela com a Lida no campo. Hoje, a menina tem mais de 400 mil seguidores e acumula milhões de visualizações nas redes sociais. Camila e Mota tem apenas 15 anos. E uma conexão direta com a natureza. Cachorro, cavalo, galinha, todos têm nomes e são membros da família. O xodó, o cavalo Apolo, que ela comprou com o dinheiro dela quando tinha 11 anos. No início, meu sonho era ter um cavalo e eu não precisava de um cavalo muito chique. E eu achei esse daqui e meu olho brilhou quando eu vi ele. Inclusive, ele está querendo comer até o microfone. E meu olho brilhou quando eu vi ele. Ele era muito lindo. E eu comprei ele quando eu tinha 11 anos de idade e que eu me auto-presenteei. E eu fiquei muito feliz porque meu sonho era ter um cavalo em si. Como assim ela comprou um cavalo com o próprio dinheiro? A resposta está nos vídeos feitos na internet. A Camila é digital influencer e tem mais de 400 mil seguidores no Instagram e milhões de visualizações no YouTube. Começou aos 10 anos quando ela gravou os primeiros vídeos. No perfil, traz a simplicidade da vida na roça, o dia a dia na escola e, claro, com a família. Olha isso aqui. Deixa eu mostrar para o pessoal. Arranca um aí. Gente do céu, aqui não tinha essas minhocas. Não, o que aconteceu? Para quem gosta de pescar. A culinária é o que faz mais sucesso entre os temas escolhidos. E bolacha tem que ser acompanhada com leitinho. Vem cá para nós experimentar. Vocês já fizeram dessa receita de bolacha caseira? Já conheciam? Me conta. Perfeita. Façam aí na casa para vocês. Adolescente mora na região do Noroeste Mineiro, entre as cidades de Lagamar e Vazante, em uma pequena comunidade rural. Meu avô está tratando aqui, os porquinhos. Tem mais de lá. São Brás de Minas é o nosso destino. Horizonte perdido ou não, viajar por aqui é bastante prazeroso. Porque é uma região muito montanhosa, com uma vista perfeita. Estamos chegando, inclusive, aqui na comunidade. Note. É onde se esconde essa youtuber que está fazendo muito sucesso nas redes sociais. Para encontrar a Camille não foi difícil. Por aqui, todo mundo já conhece a fama da garota. Então, ela é famosa, então. É. Ué, ela faz uns vídeos aí. Que percurso difícil para conhecer a Camille. A estrada está bem cheia de lama. Tem um desafio no meio do caminho. Olha isso. Será que nós conseguimos chegar até a casa da Camille? Será que eu consigo passar nessa poça d'água? E, finalmente, chegamos ao nosso destino. Percorremos mais de 100 quilômetros, por ter a pesada, até chegar aqui nesse endereço que, segundo a população, é onde mora a Camille. Todo mundo sinalizou esse lugar aqui. Ô, de casa! Ó, já apontou ali. E vem a família toda para receber a gente, cachorro, todo mundo com um sorriso no rosto. Então, é você que está fazendo esse sucesso todo nas redes sociais e se esconde aqui nesse local? É, graças a Deus. A gente vem trabalhando dia após dia, né? Tentando conquistar nossas coisinhas. Agora, eu senti cheiro de café quente e pão de queijo ali. Ah, vamos entrar lá e vai que nós assa um pão de queijo para vocês. Vamos lá, gente. Let's go! Vamos embora, vamos embora! Café tomado e muita história para contar, né Camille? Eu estava passando por um momento muito complicado na minha vida, tipo assim, muito complicado mesmo. E estava tendo problema em casa, sabe? E os meus pais foram chamados na escola um grande dia. E aí foi... e eu não estava conseguindo me socializar com outras pessoas da minha idade, sabe? Eu não estava conseguindo me socializar com as pessoas. Eu estava tendo um desempenho meio ruim, sabe? E eles foram chamados na escola e uma professora, até hoje ela exerce o cargo, graças a Deus tenho muita gratidão por ela. E ela chamou os meus pais lá e falaram, olha, ela não está se socializando e tal. Vamos marcar um dia para um certo... um X grupo de amiguinhas, de colega, né? Que estuda junto com ela e para a casa dela para brincar e para ver se ela se socializa mais. E um dia foram... e eu sempre comentava com elas, gente, é meu sonho ser youtuber, é meu sonho ser digital influencer, eu tenho um grande sonho. E quando a gente... eu sempre morei na roça. E quando eu pegava toquinho e fingia que era telefone, e eu ganhei meu primeiro telefone, eu falei assim, vamos gravar um vídeo? E elas foram e falaram assim, bora. Então ela gravou um vídeo e eu cheguei e postei no meu WhatsApp, nos estados do meu WhatsApp, que eu tinha 5 contatos na época. Que era meu pai, minha mãe e 4 tias minhas. Eu tinha pouquíssimos contatos mesmo. E meu pai falou assim, Camila, o que é aquilo que você postou nos estados do WhatsApp que seu sonho é chegar a 100 inscritos? Eu falei assim, pai, é porque eu e uma colega minha, a gente criou um canal no YouTube e meu sonho é ser youtuber. Ele falou assim, então eu vou te provar que com fé, com Deus e com força de vontade, você vai seguir longe, você vai nas alturas. E graças a Deus hoje a gente vem, Deus nos abençoando todos os dias. Daniel, além de administrar as redes sociais da filha, é o principal incentivador do trabalho dela. A menina se tornou a principal esperança da família em um momento difícil, em plena pandemia, quando o pai ficou desempregado. Desde pequenininha ela já apresentou assim, tem um futuro, sabe? O dom. E eu acho que acima do dom a pessoa tem que ter força de vontade, né? É o que eu falo com ela. O talento que não trabalha, o trabalho ganha do talento que não trabalha. E graças a Deus ela tem tudo. Tanto é que ela solta vídeo todo dia, às 13 horas no YouTube, Camila e Mota. As redes sociais, Camila e Mota Oficial, tem receita todo dia. E é uma dos maiores alunos da escola, sempre foi, em todas as escolas que ela passou. Então, em tudo que ela faz, ela é muito dedicada. E desde o primeiro dia que eu gravei um vídeo com ela, na Roça de Milho, que eu liguei o telefone, igual você está fazendo comigo aqui hoje, e que ela mostrou ali, mostrando o cabelinho da boneca de milho, que as pessoas antigamente brincavam com aquela bonequinha, do jeito que a mãe dela, a avó dela contava pra ela, que eu vi o jeito que ela expressava, eu falei, a partir de hoje, a minha vida vai ser dedicada a ela. E assim a gente vem, trabalhando junto com ela. O sucesso chegou rápido com os vídeos que divertem os fãs. Fala, toda bela ou fala de novo? Toda bela? Olha, que carinha, você desce, tá tudo choco. Que monstro, eco! Não, direto pro banho, não dá banho agora, não dá venho agora, eco. Olha, vai cá de novo, pessoal. Até minha mochila! Os animais da fazenda também são famosos. Camila, e algumas curiosidades aqui do terreiro, né? As galinhas também têm nome? Tem nome, esse daqui é o famoso Gustavo Lima, né Gustavo? Dá um oi lá pro pessoal lá da câmera, ó. Canta igual Gustavo Lima? Mior ainda! Nossa senhora, é bom demais pra cantar, vocês não têm noção não. Cada uma tem um nome específico. Aquela branquinha maior ali, a vaca é a Xuxa. Tem o guerreiro, que é o nosso boizinho, o nome dele é muito especial. Tem a Sasha, tem a Conquista, que foi a minha primeira bezerrinha. Tem a Aurora, que a Aurora é um nome muito significativo, né? Tem o Recomeço, tem a Filipa, tem vários nomes. Cada uma tem nome aqui. Cada uma uma história também, né? Com certeza. Cada uma tem uma particularidade e é uma história pra nossa família, né? Com os vídeos, ela já conseguiu ajudar a família e conheceu muita gente famosa. Ah, eu já conheci o Whindersson Nunes, Simone Mendes, Camila Pudim, Manu Batidão, Natanzinho, o trio é o Tchan, eu já conheci a Tati Lopes, o Celso Portioli, aí um monte de gente. O Tião. O Tião, que é uma comédia que só Deus, a Dona Vera da Chácara Cristal, a Poliana Dalete, muita gente. Camille já participou de diversos encontros de plataformas como TikTok e Kawaii, ganhou o concurso de culinária e se destaca por onde passa. O grande sonho dela é continuar crescendo e ajudando a família a prosperar. E agora o nosso quadro, o Senar Goiás, do Campo à Cidade. A região de Goianésia se destaca no cultivo de seringueiras, uma iniciativa pioneira do Senar Goiás, em parceria com o Sindicato Rural da região, que quer transformar o município num polo nacional de produção do latex. Embaixo das árvores, as copas formam um céu verde. São 25 mil seringueiras que ocupam parte da propriedade do Jairo Coelho. Ele é um comerciante em Goianésia, mas atraído pela produção de látex comum na região, decidiu entrar nesse mercado em meados dos anos 2000. Através de amigo que era produtor. Aí a gente trocou ideia e foi implantando essas ideias. Mas sem o conhecimento de manejo adequado, a plantação sofreu com pragas. E o látex colhido nesses baldes e depois de coagulado vendido para a indústria de pneus, era insuficiente para ter lucro. Sem um horizonte. A gente fazia mais ou menos o que passava pela cabeça. Principalmente o primeiro, o segundo ano, que é o início, não produzia bastante. O suficiente, né? Mas aí a partir da parceria que a gente fez com o Senar, melhorou bastante. Com a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás no cultivo de seringueiras e produção de látex, Jairo já consegue uma produção de 7 quilos por árvore. Um número bem acima da maioria dos produtores da região. Se a gente produzia 4, 5 quilos, hoje está essa faixa de 7 quilos ao ano. O Senar Goiás é pioneiro com a assistência técnica e gerencial para o cultivo de seringueiras. A iniciativa quer transformar Goianésia, município a 175 quilômetros de Goiânia, num polo nacional de produção de látex. É um polo nacional e o presidente do sindicato, o João Pedro Braouios, que idealizou esse projeto. Ele já vinha acompanhando os outros projetos do Senar Mais, de assistência técnica e gerencial para olericultura, fruticultura, gado de leite. Então ele idealizou o para seringueira, visando também que ele é um produtor de seringueira. Ele teve essa ideia que está dando muito certo e vai ser um sucesso para a gente espalhar pelo país. O grande desafio é o preço. Em 2023, o quilo do látex custava R$ 2,30. Em 2024, subiu para R$ 6. A maior compradora é a indústria de pneus. O que nós temos visto é que as pneumáticas estão querendo cada vez mais ser mais sustentáveis. E a borracha de seringueira é um produto totalmente sustentável, renovável. E a perspectiva é de sempre melhorar. Apesar da borracha ser um commodity, a gente está suscetível a toda variação do mercado global. A produção das árvores dura 10 meses por ano, outubro a julho. Para quem deseja entrar nesse mercado, é preciso paciência e gosto por esse tipo de cultivo. É longo prazo. Você ter uma produção mais ou menos, você empatar a partir dos 10 anos. Depois dos 10 anos, você vai começar a ter um retorno. Então é idade. Depois é dedicação. Dedicação e muito empenho na função que a gente está. Eu tenho o prazer de olhar para cima, ver essa quantidade de árvore verde. Então é muito importante para a gente, gratificante. Que legal, gente. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Hoje no AgroRecord vamos falar de um projeto que tem mudado a vida de muitos trabalhadores e famílias do campo. Isso aqui no nosso estado. O programa AgroSocial Goiás é uma iniciativa que apoia agricultores familiares e pequenos produtores rurais, promovendo o desenvolvimento social e econômico no campo. Vamos ver na reportagem? O AgroSocial Goiás foi criado para fortalecer a agricultura familiar, aumentar a produção sustentável e melhorar a qualidade de vida das famílias no campo. A gente tem ministrado muitos cursos mesmo na zona rural mesmo, em assentamentos, em distritos que são mais distantes ali do centro da cidade mesmo, e também atendendo aí muitas mulheres. Mulheres e é algo que tem sido interessante. E às vezes muitas mulheres que às vezes ficavam ociosas lá na sua propriedade rural, enquanto o marido estava ali mexendo com esse trabalho mais pesado, e às vezes elas ficavam ociosas. Então a gente tem levado esses cursos para que elas também possam ajudar dentro lá da propriedade, dentro da família. O AgroSocial Goiás também investe em capacitação, levando conhecimento sobre técnicas agrícolas, manejo sustentável, e assim preservando o meio ambiente e aumentando a produtividade. A Tatiely fez a capacitação através do AgroSocial e também recebeu crédito. Com o valor, ela empreendeu no ramo de aves. Essas ferramentas que eu adquiri no programa, elas vêm me ajudando a manter a organização do local onde as aves ficam, como comedouro para elas estarem comendo, ração para a gente estar distribuindo para elas, a tela para estar cercando, para não estar deixando animais silvestres virem, entrar e abater as aves sem ser preciso. Gente, mais um intervalinho, você sabe que é jogo rápido aqui no nosso AgroRecord. Daqui a pouco, se prepara, uma cobra gigante. Olha o tamanho da bicha. Está tirando o sono de moradores da zona rural de Leopoldo de Bulhões. E ainda, vamos nos deliciar numa receita que eu amo, franguim com piqui, ao som dessa galera que bombou nas redes sociais. Você vai conhecer essa trend aí, ó. Como se fosse uma abelha rainha. Quero escrever na areia sua história. De volta com o nosso AgroRecord. Gente, olha só. Moradores de Leopoldo de Bulhões estão assustados depois que cobras gigantes apareceram por lá. E é grande mesmo, viu? Elas já foram vistas no lago da cidade e também na zona rural. Gabriel Almeida foi conferir de perto aí essas cobras gigantescas. Esse vídeo foi gravado por um morador e mostra o momento em que a cobra gigante passa numa região de brejo. Olha o tamanho da bicha. Levar ela para um lugar mais seguro. Gente, lembrando que o bichinho está no lugar dele, hein? O bichinho está no... Acho que ele ia comer um trem ali, ó. Ali, ó. Está parecendo que a barriga dela está cheia ali, né? Seja durante o dia ou a noite, as cobras gigantes estão assustando os moradores. Meu Deus! Aqui, a cobra tinha acabado de atravessar a rua do bairro. As sucuris foram vistas em Leopoldo de Bulhões, a 55 quilômetros de Goiânia. O lago da cidade está vazio. Quase ninguém quer vir aqui. Segundo os moradores, é no lago que as cobras estão morando. Você está preocupado? Sim, demais. Por conta que eu tenho um filho de dois aninhos, né? A gente nem tem uma privacidade de ficar deixando ele brincando aqui, porque é muito perigoso. Nós estamos chegando aqui agora na chácara do Seu Chico, que fica a mais ou menos 100 metros de onde essas cobras foram vistas pela última vez. Inclusive, se a gente mostrar ali, tem muito material que fica dentro dessas casas que é utilizado aqui na criação. Segundo o Seu Chico, elas não vieram aqui para dentro ainda, mas já pegaram, inclusive, galinhas e outros animais aqui na região. Seu Chico, o senhor viu a última cobra do ano? Ela estava tomando sol ali, esquentando sol, domingo cedo, e aí tem um policial aí, foi pegar o rabo dela para pôr no saco, ela afundou no bairro e sumiu, não viu mais não. Está preocupada? Muito, né? Porque aqui tem criança, tem pessoa de idade, né? Aí, na hora que acabar a comida delas lá embaixo, as galinhas, como diz, né? E aí pode pegar pessoas, né? Agora, o interessante é que o Seu Chico foi em um outro brejo, que fica a uns 50 metros daqui. Lá, o senhor encontrou filhotes. Ele está limpando o rei d'água para correr, não pode ficar entupido. Aí tem os filhotes dentro do barro, e esses somos no barro, os filhotes dela. Esses filhotes eram mais ou menos que tamanho? Mais ou menos desse tamanho, sim. Tem talvez uns 50 centímetros, vamos mostrar ali, mais ou menos que tamanho? Desse tamanho, uns 8 palmos. Uns 8 palmos? Dois palmos, os filhotes dela. E a preocupação de vocês também é com as crianças que vão para a escola e voltam todos os dias, né? É, a preocupação é com as crianças, né? Que é muito perigoso, porque depois que ela enrola, acabou, né? A criança, e inclusive eu tenho uma netinha aqui de dois anos, que eu não deixei liberar lá de jeito nenhum, tanto medo, né? A gente pede socorro, né? Para poder dar um jeito de tirar essa daqui, né? Porque a gente está correndo risco de vida. A gente vê um, de repente passa, vê outra, e as pessoas vêm para cá, reúnem, fala que é bonito, é não sei o quê, mas a gente fica apavorado. Esse homem tentou capturar a cobra, mas não conseguiu. Eu vi mais o seu Chico até esse ponto aqui, onde, segundo eles, essa cobra teria sido vista. Nós temos aqui, olha, duas manilhas, que são grandes, e é aqui que sai a água de uma represa que fica acima. Seu Chico, você já chegou a ver a cobra saindo dessa manilha e vindo aqui para essa região que fica próximo da casa do senhor? É, vi a saindo aí e a gente fica com medo. E ela toma a sola aí, depois que ela toma a sola bastante, ela volta e entra dentro da água e soma. E eu acredito que ela está dando represa. Esse aqui também foi um dos pontos onde essa cobra foi vista. Você acredita que tenha mais de uma cobra, ou é uma única cobra que aparece por aqui? Ah, tem mais, não é só uma, não. Tem mais. Nós já vimos vários aí e não é só uma, não. Essa daí é a maior, né? O que nós vimos antes é mais pequeno um pouco. O corpo de bombeiros orienta a população a não se aproximar das cobras. Enquanto as cobras ficam soltas, ninguém tem coragem de entrar no meio da mata. Nem o Brian, de dois aninhos. Eu perguntei aqui, como é que é seu nome? Brian. Brian, Brian, conta pra mim, você tem coragem de entrar lá no mato? Eu não. De jeito nenhum, né? Brian, eu também não, tá? Também não. Olha, gente, nesse tempinho chuvoso, bom mesmo é uma comida quentinha, né? Que tal fazer uma receita de franguim com piqui? Hum, delícia? É claro que não pode faltar uma boa música pra acompanhar. E os cantores da vez bombaram numa trend nas redes sociais. Vamos ver, então? Quer ver como é que acha cantor nos botecos aqui em Goiânia, né? Como é que é, lá, baila aí. Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento É assim, Goiânia? Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Mais um, não Estou apaixonado Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Você viu que a gente reproduziu uma trend viralizadíssima Acho que junto com as redes sociais Fez o que, uns 10 milhões, umas 10 milhões de visualizações mais ou menos Que essa trend tem pra mais, né meninos? E eu tenho a honra de receber aqui na Record Olha aqui, os responsáveis por essa trend Está apontando uma dupla, daqui a pouquinho a gente fala Era uma música de João Paulo e Daniel Que abriu um DVD do Daniel que fez o maior sucesso E eles tiveram a ideia de fazer Eu estou aqui com o Heitor, com o Henrique Estou também com o Matheus Silva, com o Robson Carvalho E com eles que vocês já conhecem muito Que eu já conversei também O Alex, Leandro Que bom ter vocês aqui, gente A gente que agradece pelo convite mais uma vez Aqui na telinha da Record E agora com a novidade, algo que viralizou O pessoal de casa já está conhecendo bem Com toda certeza A gente vai conversar com cada um Mas obrigada por receber, abrir a porta aqui A casa do Matheus Ele vai cozinhar, inclusive, pra gente Que eu já fiquei sabendo Primeira vez, viu? Não garanto se vai ficar bom, não Porque eu nunca vi um prato dele Fala aqui pra gente Vai ser o que, Matheus? Hoje vamos fazer um frango caipira e um piqui Comida típica aqui do nosso estado Vamos fazer um trezinho caprichado, viu? Olha, ele já vai fazendo, ele é Já vai fazendo Mas deixa eu falar antes dessa trend O trem, assim, viralizou tanto Que chegou ao homem Ao Daniel Que deixou recado e mandou presente Como que foi? É verdade, né? O pessoal da equipe do Daniel Através do Instagram Então em contato com todos nós, né? E mandou mensagem dizendo Que o Daniel tinha visto o vídeo, né? E gostou bastante E ele resolveu mandar um presente pra nós, né? E chegou, inclusive, chegou ontem Nesse presente E... E aí a gente ficou muito feliz, né? Porque um DVD assinado aí pelo Daniel, né? Veio o boné, veio a toalhinha também E a gente ficou muito... É muito gratificante pra gente, né? Quando faz um trabalho E chegar até o artista E ter esse reconhecimento, né? Todos nós ficamos muito felizes mesmo Deixa eu ver aqui Então, Henrique Vocês imaginavam que ia viralizar desse tempo? Cara, não Na verdade, não A gente pensa, sim, em fazer um trabalho pra ele andar Mas não dessa forma, né? Mais de 10 milhões de visualizações Contando em todas as redes sociais E, assim, é um vídeo que mostra o desejo do pessoal conhecer Goiânia O pessoal que tá com saudade de Goiânia Muita gente de fora mandando mensagem pra gente Então, a gente sentiu honrado Esse vídeo chegar em tanta gente Inclusive no Daniel Achei interessante demais Porque eu tenho uma aparentalhada ali pro lado de Portugal Comecei a receber mensagem no WhatsApp E aí a gente tava fazendo show Eu demorei pra ver E esse povo mandando mensagem Ué, o que esse povo tá falando comigo? Que o hospital tá viralizado de vocês aí Eu tô vendo sua cara aqui E tal, achei bom demais A gente vai ter que dividir esse bate-papo Porque é muita gente A gente quer ouvir a voz deles, né? Um pouquinho mais da história Dos projetos Do que vem por aí Enquanto isso Já dá pra começar aí Dá pra começar Franguinho E a gente vai mostrando daqui a pouco A música é muito boa Vocês estão levando pra todos os cantos Não só de Goiás Mas do Brasil E o que que tem mais? Conta mais Além dos conteúdos Que vocês fazem pras redes sociais Recentemente Agora a gente gravou O Simprão Mas é Bão 2 Que vai ter muita música Então tem o 2 agora Ó, dá uma gravação Agora já é o 2 Aguardem aí Que logo vai ter novidade pra vocês Nossa, mas gente A gente quer ouvir E a gente vai querer Uma préviazinha aqui Não adianta fugir disso não Não, com certeza Vamos mostrar pra vocês O que que vem por aí Vocês falaram que tá vindo dois Já gravaram Já tem música pronta Dá pra dar palinha de alguma coisa Que vai ter? Vamos fazer então a palinha da música Que vai ser a música de trabalho Desse projeto Que vem aí Simprão Mas é Bão 2 E o nome da música é Mentiroso Nato O que 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 o Matheus está aprontando Tá cozinha? Tá cozinha a cara dele Olha que a gente falou da costela ali Da mãe dos meninos, né? Mas eu só pelo cheiro Eu sei que é pra sua comida Então vamos fazer um frango em caipira Aqui hoje, gente Comecei aqui colocando a banha de porco Pra esquentar Na banha É, na banha Tá bem ruxo mesmo Do jeito que nós gostamos Aqui é safrão, sal Cheiro verde, né? Cebolinha, coentro, pimenta E o canelo amarelo aí Só esperando Só escutando a conversa Esse é o caipira mesmo É o caipira Original E a gente vai continuar no bate-papo Que é moda e comida A gente gosta, né? Vamos lá É que eu vi a foto O amor da minha vida Tá amando o outro Foi perdido em amor E eu não vá pedindo Cerveja e socorro Cerveja e socorro Me conta como que estão as coisas Os projetos Também é legal isso, gente Porque hoje não é mais só focar na música É o conteúdo digital também Como vocês fizeram, né? Acho que hoje a internet Ela é a base pra tudo, né? A internet, ela vem conquistando cada vez mais Os passos na vida das pessoas Acho que pra qualquer área Que a pessoa atue, né? Acho que a internet é o essencial Então, e a gente se atentou pra isso agora Que o caminho poderia ser mais fácil E mais rápido na internet A gente começou a gravar os conteúdos E graças a Deus tem vindo tanto certo Os conteúdos Que isso, gente? Tava ali cantando, distraída Quando olho pra essa panela O piqui, o frango, tudo Mas não é que ele é bom? De preparo? Valei, né? Falei, confia que vai dar certo Cantor e cozinheiro, gente Quero só ver você calar a boca De todo esse povo aí Que não acreditam no seu poder Tô aqui pra calar a boca deles, gente Agora me conta o seguinte O piqui, ele entra depois no frango? Sim, porque o preparo do piqui é mais rápido, né? Já coloquei aqui a banha de porco também Pra dar um aquecido Um pouquinho de alho Dei uma fritada nele Joguei a água Tá aqui apurando o caldo agora Daqui a pouco tá pronto Tem no safrão aí também, não Só no... Só a cor natural do piqui mesmo Então como tá bonito esse piqui Chega aqui, Santiago Pra mostrar como tá bonito e cheiroso Daqui a pouco a gente vai provar O franguinho caipira do Matheus Silva Já, já Homem pra ser homem Não precisa provar que é homem Constando um arem Mas precisa várias vezes Constando o amor da mulher Que tem Sonhar teu sonho A gente tá falando de idade Mas a dupla mais novinha De tempo juntos, né? É o Heitor e o Henrique Que estão o quê? Cinco meses juntos? Cinco meses de dupla O Henrique é do Mato Grosso, né? Saiu lá do Mato Grosso Terra boa Rodou aí quase dois mil quilômetros Pra achar eu aqui no Goiás Eu trabalhava na área da odontologia E larga aí pra esse sonho, né? Vai valer a pena? Vai valer a pena Com certeza É a hora que a gente Chega nos shows Recebe o carinho da galera Nas redes sociais Tudo vale muito a pena Porque é isso que a gente Sempre sonhou desde criança Que bacana Já tá valendo Que vocês viram, né? Tudo que os meninos Estão conquistando A internet em si Também trazendo isso É bom demais Gente, tá tão gostoso Porque tá caindo uma chuvinha Quase chuvão E um franguinho Com piqui ali na panela E a moda dos meninos Vamos de moda então, menino? E dizem que um homem Tem instinto animal Essa moda é boa demais Sentado Só sei dizer que um homem Que ama uma mulher Não cai, não traz seu amor Fica frasbobo E de caçadora caça É assim que eu sou Homem pra ser homem Não precisa provar Que é homem conquistando um arem Mas precisa várias vezes Conquistar o amor da mulher Que vem Sonhar teu sonho Tem que ter o dom de apaixonar Não tem vergonha De falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama Amar pra valer Não duvide dela Franguinho borbulhando ali Quase pronto É hora de bater um papo Com o Matheus Silva Nosso mestre também Cozinheiro de hoje Primeiro, obrigada, meu Matheus Ele abriu as portas da casa dele Tá um chuvão lá fora Agora parece que tá dando uma diminuída A gente teve que entrar um pouco Até pra vocês ouvirem melhor Esse vozeirão Porque Matheus canta demais, hein Matheus? E que legal vocês se unirem em projetos Em conteúdos Conta um pouquinho O que que vem pela frente O que que você tá, né Trabalhando Música O seu projeto pessoal Sim Eu tô dando início A minha carreira é solo Esse ano, né Eu venho de uma dupla Durou uma parceria aí Durante oito anos Agora eu tô vindo com um projeto solo Mês que vem aí Se tudo der certo Já tem o meu primeiro single Que vai ser lançado No mês de dezembro Estamos aí firmes Correndo atrás, né Vamos te ouvir um pouquinho A lembrança do teu beijo O perfume do seu corpo A essência, a razão Do meu viver Sinto falta do teu riso Meu abraço, meu abrigo Tô morrendo de saudades de você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando teito em minha cama Só falta você Só falta você Só falta você Agora Matheus, conta pra gente Agora você nesse novo projeto Instagram novo também, né? Passa aí pro pessoal Arroba o Matheus Silva Cantor Matheus com H Segue lá Fica por dentro das novidades que estão por vir E lá a agenda também de onde você vai estar A agenda de shows também Projeto Também o nosso projeto, né? O Instagram Arroba Som de Boteco 1 O nosso grupo Vamos dar início aí a esse evento Agora é dia 24 Estreando aqui em Goiânia Em breve mais informações Acompanha lá no Instagram E vamos pra cima São vocês E aí vocês vão Tanto pra Vão fazer Vai ser esse nome Som de Boteco E vai ser sempre vocês ali junto Como que nasceu essa ideia? Essa ideia nasceu Após esse vídeo, né? Que viralizou A gente Tava com essa ideia De juntar uma turma e tal Que desse certo Pra gente fazer um evento junto E assim A gente acredita que A identidade desse projeto É algo que O pessoal vai se identificar bastante Porque é tudo muito simples Som de Boteco E a gente desse jeito aqui De bermuda De chinelo A mesa ali Aquela roda Um com violão Outro com a sanfona A gente mesmo tocando E cantando Sem ensaiar demais Sem aquela coisa Sem ter que seguir repertório Sabe? Sem informalidade Aceita pedidos É esse modelo Então canta uma Que vai estar nesse projeto Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida Não tem graça sem você Alinhadinhos e morrendo de fome Chuvinha, franguim, caipira Com pique A gente quer mais alguma coisa? Ó, pra amanhã era bom, né? Exigindo ainda você Tá ver, né? É assim mesmo Dá a mão, cai o corpo inteiro Gente, mas ó A gente tem que agradecer o Matheus Que ele fez o banquete A mãe deu uma ajudinha ali Numa feijoada Que eu tô vendo Que ainda tem pra gente Mas, Santiago Chega só aqui pertinho, ó Gente, ó que bonito que tá Olha isso aqui E tá cheiroso Tá cheiroso Mas ó, antes da gente Né? Tô até salivando É difícil falar Depois que a gente chega Pé de uma comida dessa Deixa eu agradecer a todo mundo Primeiro o Robson Carvalho Obrigada, viu? Portas abertas aqui Da Record Pra todos vocês Obrigada A gente agradece aí Mais uma vez O espaço da Record Pra gente poder estar Mostrando o nosso trabalho E que seja uma parceria De muitos anos aí Que a gente ainda Participe de muitos programas E só agradecer Muito obrigado Matheus Obrigada Porque você Além de cantar Fez esse banquete Agradeço a oportunidade Né? De estar aqui Mostrando um pouquinho Desse meu talento Pra vocês É Espero que tenha dado certo aí Viu? Viu? Tem certeza Pelas aulas que eu peguei Com minha mãe Essa semana inteira Pra me aprender a fazer Isso aí Ó, gente E Alex Leandro Obrigada Mais uma vez Como eu falei Pro Matheus Silva Também Pra todos vocês Portas abertas A gente que agradece Mais uma vez A Record Sempre aí Prestigiando Abrindo esse espaço Pra gente E hoje aqui Junto com os meninos Obrigado Matheus Por receber a gente Na casa dele Fazer esses pratos Pra gente aí E vamos provar Ver se ficou bom Isso aí Obrigado Nayara Obrigado galera De casa aí Ter tolerado nós Beijão Heitor e Henrique Também Sucesso pra vocês Vocês estão No começo Mas cantam demais Gatinha Aqui é o lugar Realmente Goiânia É o celeiro E vocês estão com um projeto Muito bacana Que é o som de boteco Chama a nós Que a gente quer contar Mais histórias Desse projeto É isso aí Nós que agradecemos aí Todo o pessoal da Record Primeira vez Heitor e Henrique Na Record Seja a primeira de muitas E agradecer Todos os meninos aqui Parceria forte aí Né Henrique E dezembrão Dezembrão Abençoado Tem DVD Heitor e Henrique Já tô soltando um spoiler Aqui pra Record Primeira mão Com certeza Em breve Vamos divulgar a data No local Obrigado pelo carinho De você Da produção Tamo junto A gente que agradece Vamos então gente Chega agora De agradecer Vamos comer Vamos comer E claro Que vocês Vão continuar Com todos esses talentos Enquanto a gente Vai saborear outros talentos Aqui é o talento dele Aqui Vamos lá Gente tava tudo maravilhoso Tô lembrando aqui do gosto Nossa deixa eu mandar um abraço Primeiro pra mãe do Matheus Que ajudou a fazer esse banquete Pra gente maravilhosa Pra todos os meninos Sucesso pra vocês Tudo que vocês viram aí Todo gente boa Demais da conta Beijo pra vocês E o nosso Agro Record de hoje Fica por aqui Agradecendo a sua companhia também Viu? Participa sempre com a gente Vem junto com a gente Porque o nosso agro Só existe por você Um domingo abençoado E uma semana excelente A gente volta a se encontrar amanhã No Goiás Record 1910 Até lá Tchau Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sobreu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa